Deixa eu ajustar essa câmera, gente, socorro. Ai, tô passando vergonha num fundo preto e branco, ó. Olá! Não, de novo. Rua Arena, Rua Letícia, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, deixa eu ajustar a câmera de novo. E no vídeo de hoje, eu vim trazer uma coisa diferente pra vocês, tá? Desculpa pela falta de vídeo semana passada, tem um mosquito voando aqui. Desculpa pela falta de vídeo semana passada, tá? Porque faltou um vídeo lá e tal, mas é por causa que eu tava muito feliz, porque eu tinha recebido esse molecton e eu não tava resolvendo muito bem nada. Então eu tive que resolver tudo depois, eu não fiz atividade semana passada. Eu não fiz nada, é só por causa desse molecton que eu recebi na minha série favorita que vai ter importância nesse vídeo de hoje, tá? Riverdale e tal, e ele é muito legal, eu gostei bastante dele e tal, e hoje eu vou trazer uma coisa pra vocês. É eu trazer o vídeo 10 fatos sobre mim, que é um vídeo que todo mundo já fez e tal, mas só que eu não fiz 50 fatos ou coisa de tipo, porque eu não tenho 50 fatos sobre mim por enquanto. Mas quando eu tiver, eu trago pra vocês, tá? Ou quando o número de inscritos é elevado, se Deus quiser, eu posso estar trazendo. Mas por enquanto eu trouxe os 10 fatos, que é o que todo mundo faz, tá? Então, então... Bora. Primeiro fato sobre mim dos 10 fatos, tá aparecendo um aqui, é que eu amo ficar em casa. E se você me conhece, você sabe muito bem que enquanto eu fico em casa, eu vou com certeza te chamar pra assistir um filme, assistir uma série, assistir qualquer coisa, mas não vou sair de casa. A não ser que meus velhos amigos estiverem pedindo, ou minha melhor amiga estiver aqui na rua, por exemplo, na casa da Vodela por enquanto, aí sim eu venho lá e fico lá um tempo e tal, mas fora isso eu não gosto muito de sair, então eu mais fico mais em casa mesmo, é o meu lugar sobrenatural, talvez. Segundo fato, é o mais óbvio que eu odeio sair de casa, então principalmente agora que tá meio que chovendo muito, graças a Deus, eu não gosto muito de sair, porque aqui é tempo quente o ano inteiro, então agora, graças a Deus, tá chovendo, então agradecemos. Então, né, muito bom, mas eu odeio sair de casa, então eu não gosto muito de sair de casa, como eu já falei no primeiro fato, sempre fico em casa assistindo alguma coisa, e eu odeio sair de casa porque eu não vou poder sempre estar com o Wi-Fi ali assistindo alguma coisa, então eu prefiro ficar em casa mesmo. Terceiro fato, terceiro fato, é, adoro séries e filmes, então toda vez que você vier em casa ou coisa desse tipo, você não, porque você não conhece minha casa, mas se alguém aqui vier em casa, é, com certeza eu vou estar assistindo alguma série, algum filme e tal, e eu adoro fazer essa coisa, sabe, de deitar e não ficar fazendo nada o dia inteiro, tipo, eu entro e coloco série na televisão aqui, como aqui trava demais, eu vou lá e coloco na televisão do quarto e fica assistindo, gente, horas e horas e horas de filme, de série, tudo, já maratonei filmes, já maratonei série, ó, uma loucura, e tinha coisa, então, toda, ó, e eu, eu adoro ficar aqui em casa, deitar no chão mesmo, deitar no colchão, deitar no, na cama e tal, e ficar assistindo, porque isso é muito bom, recomendo vocês. Quarto fato, não tem nem corte esse, né, quarto fato, a série que eu mais gosto é Riverdale, Riverdale, e o filme que eu mais gosto é Scary Move, que é essa série que tá aparecendo é Riverdale, né, como vocês já devem saber, e o filme, a, 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 a franquia de filmes que eu mais gosto é Scary Move, que é essa aqui, todo mundo em pânico. Bom, eu já assisti todos esses filmes, só que eu assisti antigamente, então eu comecei a assistir do segundo até o quinto, que foi os mais recentes, porque eu não lembro muito do primeiro, e eu quis começar do segundo pra frente, sabe, pra mim trazer, talvez, um review aqui no canal do primeiro, que eu esqueci completamente como é que é, então eu posso estar lendo pra vocês daqui a algum tempo, tá, então, bora pra cima. Quinto fato, eu vou ficar comendo, sim, gente, se você vier aqui em casa, olha aqui, vê se aqui não tem uma do Nyx, que eu devorei, então aqui, toda hora eu tô comendo alguma coisa, que eu acabei de fazer um sobão de comer também, porque toda hora eu vou estar comendo alguma coisa, e você não sabe, aqui tem uma fruteira, abacaxi, e tem toda hora que você me vê, ou eu tô mexendo no sobão, ou eu tô comendo, então eu não faço mais nada na minha vida, antes disso, e vestir esse moletom, morrer de 90 graus aqui em cima, e quando eu tirar, ela sair que nem o boneco do Among Us, mas relevamos, né, gente, desse jeito, você não. Sexto fato, já escutei todas as músicas da Billie Eilish, eu não sei se é um fato muito elegante, muito amplo, talvez, mas eu já escutei todas as músicas da Billie Eilish, Billie Eilish, pra quem não conhece, é essa mocinha aqui, e ela tem várias músicas boas, como Love, mais uma informação, ela também foi a menina que mais conseguiu troféus, até mais que o Michael Jackson, que chique, né? Lovely, como Ocean Eyes, e tipo, ela tem várias músicas que todo mundo já deve conhecer, mas que não sabia que era ela, como eu já disse Lovely, como eu já disse, Ocean Eyes também, tem outras músicas que ela já fez, que tipo, eu fiquei besta quando descobri que era ela, que era When The Party Is Over, que é aquela música em que aquela menina chora sangue, sangue, menina chora um negócio preto, então é a Billie Eilish, é When The Party Is Over, Beléage, não sei como é o nome dessa música, tem várias músicas delas que eu adoro, várias músicas delas que eu adoro, então eu sempre tô lá escutando e gostando bastante, tá? Sétimo, é sétimo, sétimo clima, nossa, sétimo fato, tá? Eu amo estar num clima frio, tá? Então toda hora você tá, então, tipo, eu comprei esse mal aí, então eu não vou ficar à toa, porque lá fora tá muito frio agora, porque tá chovendo, graças a Deus, tá chovendo bastante, e espero que eu continue assim por um ano, e como tá chovendo agora, eu amo ficar assim no frio, sabe? Porque aqui, na minha cidade, é sempre muito quente, tipo, 95 graus, e eu odeio esse calor extremo, então eu gosto de ficar assim mais frio e tal, isso que é mais confortável, e eu acabei de me agredir aqui, mas é melhor, né, gente, do que ficar assim com frio e com calor e tal, os quase morrer. O oitavo fato é que eu nunca viajei pra um lugar tão longe sozinho, é, primeiro que eu não tenho idade pra tudo isso, e segundo que eu nunca viajei, assim, pra um lugar tão longe, eu não sei se por isso, porque eu não tenho aqui pra embora e tal, e é o único lugar que eu viajei pra tão longe aqui da minha cidade e tal, mas nunca fui pra tão longe assim, e se eu já viajei, é porque quando eu era criança, tipo, já fui no Belo Horizonte, já fui em Curitiba, mas quando eu era bem pequeno, então eu nem lembro de nada, mas por agora, assim, eu nunca viajei, mas eu pretendo viajar quando eu fizer 18 pra me fazer minha faculdade em Espírito Santo, porque pra quem não sabe, eu quero ser ator, então eu quero fazer a faculdade de artes cênicas pra conseguir tal e etc. Então me ajude com isso, e eu criei esse canal porque eu gosto de fazer isso e também porque eu quero virar um ator, e a contribuição de vocês aqui pro canal vai ser muito boa, é muito legal, é muito fundamental aqui pra minha carreira, que eu tô querendo investir e tal, já tô. Então se você for... Nono fato, eu odeio calor. Como vocês sabem, é aqui, eu já falei no sétimo fato, que eu odeio calor e eu amo frio. É sétimo ou oito? É, é sétimo. E eu odeio calor, então, tipo, toda vez que tá frio, eu tenho que aproveitar o máximo. Tem uma galinha lá fora, toda vez que tá frio, eu tenho que aproveitar o máximo. E eu não comprei esse boleto na toa, né? Então a gente tem que tá usando e aproveitando que está frio, né? Gente, vou colocar aqui pra fingir que tá frio, mas é a mão guiaça que me espere. Só que nem o moleque deles. Esse aqui eu vou ter que ler um pouco, tá? Mas bora, décimo fato, já tem nove minutos de vídeo, nove brutos de vídeo, bora. Décimo fato, eu amo jogar Among Us, Free Fire, Ride Online, Tom. Gente, eu jogo Tom até hoje, tá? Eu sei que é antigo, como Super Surf, como Tom, como qualquer jogo contigo, mas eu gosto de jogar até hoje. Free Fire, todo mundo sabe, né? Aqui essa região tem chifres, mas antes o Free Fire já era, tô brincando. Mas isso foi depois. Jogar Among Us, eu já jogo há muito tempo, desde 2019, tipo, agosto de 2019, quando eu assisti o Leipão. E Ride eu comecei a jogar esse ano e eu gosto bastante porque é muito legal. A gente tem dez minutos de bruto de vídeo, eu espalhar uns oito, nove, sei lá. E Tom, eu gosto bastante também. Tom, eu jogo até hoje e eu gosto bastante. Então, eu acho que é só isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Fomos fatos bem bestos, meus fatos bem... Que me fazem, está aqui, me fazem, me constroem, né? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, pastinha e as notificações pra você receber sempre todas as notificações dos vídeos e compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos. O que quer ser ator, o que quer ser atriz, o que quer sempre estar aí na popularidade pra conseguir os seus sonhos e tal. E não tô falando isso por mim, porque tô fazendo isso sim pelo meu sonho, mas porque eu gosto de estar aqui e fazer vocês rirem também, como eu gosto de fazer as pessoas rirem e tal. Stand-up. Então, se você gostou, faz todas essas coisas aí. Manda um vídeo pra todos os seus amigos, no Instagram, no negócio. Partilha, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Eu acho que o vídeo vai ficar uns 10 minutos, gente, porque realmente foi bem grande. E o bruto tá de 11, tipo... Meu Deus. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau.